Em relação ao Estado, que o projeto que o senhor apresentou ontem, que já foi votado, o senhor refira ele ou continua? Você está me apresentando um documento agora, que eu tenho conhecimento, eu irei ler para dar qualquer informação a respeito. Mas com relação à votação que o senhor apresentou ontem, ela seria votada a segunda votação hoje, no caso, né? A previsão era isso. Não, tem a votação do primeiro turno e tem a votação do segundo turno. De ontem para cá, o professor jurídico está com o doutor Alexei, que está aqui conosco, e me alertou que poderia gerar um conflito entre a legislação federal e a legislação municipal que eu estaria criando. E daí que eu estou verificando isso, formando minha convicção, como advogado, como jurista, como advogado, como ministro, para me verificar a situação de clareza. Eu, particularmente, não vejo problema em clareza, mas para mim não criar uma aberração jurídica, como advogado, 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 como advogado. Eu posso declarar quem é a sua companheira ou companheira, como advogado, nesse sentido. E não se você lê o seu da lei, que normalmente ele queria qualquer situação, ou heteroafetivo ou homoafetivo. Eu quero que o município tenha respeito, pelo lado, pela Constituição, o que se entende como o sentimento que cada pessoa tem pelo seu companheiro ou companheiro. O Executivo foi consultado sobre isso aí, porque, de uma certa maneira, vai gerar alguns gastos, né? Já que esses benefícios devem se estender a essas pessoas que agora passam a ser após-paradas por essa lei. Olha, Adriano, eu não vejo como um gasto. Eu acho que dinheiro não significa nada diante de uma situação que você trabalha, você contribui para o município, você é na forma de trabalhador, você é na forma de contribuinte, e que, no final, a mesma pessoa que tem um casamento civil possa ser beneficiada e quem não tem, não possa ser. Então, eu vejo isso como um respeito de justiça e de justiça a cada pessoa, a cada cidadão. O município foi consultado? Não, em nenhum momento eu consultei o município, fiz qualquer questionamento, até porque minha função como legislador é independente do município. Eu estou aqui, sou pago pelo contribuinte para legislar e tentar entender as modificações que são feitas pela sociedade e tentar adequar a legislação municipal à realidade de cada cidadão. Obrigado. 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 Obrigado.